Exumirim é trombadinha? É moleque de rua? É ladrão? Exumirim fuma maconha? Usa drogas? Quem é Exumirim? É uma manifestação do demônio? Muitas coisas se ouvi falar sobre Exumirim, mas quem é realmente Exumirim? Nesse vídeo vamos falar sobre Exumirim. Meu nome é Beto Ângeli, sou sacerdote umbandista do núcleo umbandista de magia Jardim do Céu e você está comigo no Umbanda, sou Umbanda. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda, sou Umbanda. E antes de nós iniciarmos esse nosso tema tão polêmico, eu quero que você entre ali, se inscreva em nosso canal ou compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gostar, se você curtir, clica lá no curtir, e clica no gostei, ajuda a gente a crescer cada vez mais esse canal. Quanto mais a gente cresce, mais a gente tem condições de trazer vídeos para vocês. Bom, Exumirim. Exumirim é uma linha de trabalho bem controversa na religião. Muitas pessoas dizem que ele é trombadinha, que ele usa drogas, que é uma criança que morreu drasticamente. O que é de verdade Exumirim? Exumirim, na verdade, ele não é nada disso, né? O Exumirim, ele é uma linha de encantados, assim como o Zerês. A única diferença é que enquanto o Zerês tem a sua dimensão à direita da nossa, os Exumirins têm a sua dimensão à esquerda da nossa. Então, eles atuam mais no emocional do que na razão. Eles atuam, fazem parte das forças de esquerda para atuar no nosso emocional. Eles estão próximos a nós e espelham quando se manifestam o nosso emocional. Então, por conta desse espelho que eles fazem, a atuação deles é muito próxima do que nós somos intimamente. Tá, não estou querendo dizer que se o Exumirim fala palavrão é porque você fala palavrão, ou se ele bebe é porque você gostaria de beber. Mas, você tem que tomar cuidado. Porque o Exumirim, ele coloca para fora todos os seus desequilíbrios, todas as suas mazelas para que elas sejam trabalhadas. Assim trabalham as forças de esquerda, assim trabalha Exu, assim trabalha Pombagira. Exumirim é um tipo de entidade, é um espírito que normalmente nunca encarnou. Ele é um espírito natural. É claro que alguns encarnaram algumas vezes até para saber como funcionam as coisas na terra, para saber como funcionam as coisas no lado material da vida. Porém, a grande maioria deles nunca encarnou. O Exumirim, ele não usa drogas e ele não faz apologia ao uso de drogas. O Exumirim, ele não é ladrão e nem tombadinha. As pessoas que acabam deixando de sair isso do seu íntimo, por acreditarem dessa forma e acabam manifestando isso. Exumirim, ele não bebe, ele não fuma. O Exumirim, ele usa a bebida para cuidar do seu médium e usa o cigarro como um defumador individual. Assim como os caboclos, os pretos velhos, os baianos, os boiadeiros, os marinheiros, os Exus e as pombagiras. Eles utilizam o fumo, eles não fumam, ele não traga. Ele utiliza a bebida, ele não bebe. É claro que ele dá alguns goles para cuidar internamente do médium dele, mas ele não bebe porque ele é viciado, ele não sai fazendo besteira, quebrando coisas. Isso é a manifestação do médium. Isso é aquilo que o médium está expondo do seu eu. Então, meus irmãos, para que você trabalhe com o Exumirim, você tem que estar bem equilibrado. Exumirim não é uma linha comum, uma linha que se chega e trabalha do jeito que se quer. É uma linha muito específica, muito difícil de se trabalhar. Não é todo médium que tem condições de trabalhar com o Exumirim, pois para trabalhar com o Exumirim, você tem que estar em um momento de equilíbrio da sua vida, porque a manifestação dele vai pôr para fora tudo aquilo que tem de podre e de ruim dentro de você, para te purificar. Então, o Exumirim nada mais é do que um espelho do que o médium é, ou de como o médium está por dentro, naquele momento. Meus irmãos, vigiem a manifestação dos seus Exus Mirins para que possa ser o mais correto possível. Exumirim não é trombadinha, não é moleque de rua, não é viciado. Exumirim é uma linha de trabalho, um encantado, um guardião da luz, assim como os Exus, as Pombas Giras e todas as outras linhas de trabalho. Até o próximo vídeo. Axé. E aí Tchau.